Pergunta que não quer calar. Se os filhotes foram encontrados escondidos numa caixa debaixo da pia, como afirma o vereador, foi você, Becari, ou quem da sua equipe que deu água suja para esses filhotes beberem, após serem supostamente retirados de uma caixa debaixo da pia, como você afirmou. É inacreditável que a maldade humana é capaz de fazer por dinheiro. Quando a gente não faz o esgate, não entra o dinheiro. Veja novamente os filhotes bebendo água suja, o que supostamente configura crime de maus tratos cometido pelo vereador Becari e sua equipe contra esses filhotes, já que estando de posse dos animais, deveriam servir água limpa aos filhotinhos. E se eles são capazes de dar água suja para filhotes beberem após o suposto resgate e ainda filmam e jogam na internet, para todo mundo ver, imaginem o que fazem com os animais quando não está ninguém vendo. Passou a ONG para frente e quem assumiu foi Felipe Becari, não sei se tu já conhece. E até agora o homem não veio nem trazer um grão de ração para os cachorros, cachorro por pão. Aqui a situação é Becari. Becari até hoje não desmentiu o áudio da suposta funcionária do instituto que o acusa de deixar animais passando fome. Como alguém assim pode virar fiel depositário de animais? E qual será o destino dos Bulldogs nas mãos de Becari? O mesmo destino dos Bullterries que há quase um ano ninguém tem notícia? Compartilhe esse vídeo, encaminhe aos autoridades competentes como o Ministério Público para que mais esses supostos abusos sejam investigados e seus responsáveis punidos. Brasil não é terra sem lei.